Música Ao todo são 370 vagas para oficinas e cursos livres gratuitos que serão ministrados no segundo semestre de 2017 na Universidade Aberta à Terceira Idade, o NAT, da Universidade do Estado do Amazonas. Quem vai dar os detalhes é a Estela Torres, coordenadora de extensão da UEA. Quais são as modalidades de cursos oferecidos? Bom, então as modalidades são treino funcional, ginástica ritmada, dança, alongamento e exercitando equilíbrio. São atividades físicas, portanto, todos os cursos são da área da atividade física. Como a gente vê, as inscrições já estão sendo realizadas aqui. Isso, as inscrições já começaram. Para você fazer a sua inscrição, você precisa trazer a xerox do seu RG, do comprovante de residência, do seu CPF, uma foto 3x4 e 1 kg de alimento não perecível, porque a nossa matrícula é solidária. As pessoas podem comparecer aqui na UNAT, no bairro Cachoeirinha, na Avenida Carvalho Leal? Exatamente, as inscrições estão acontecendo na Escola de Saúde da UEA, na Cachoeirinha, no terceiro andado, prédio anexo, que é onde fica a nossa sede aqui da UNAT. Quando começam as aulas? Todas as atividades começam a partir de segunda-feira. E você pode escolher os horários, portanto, algumas acontecem pela parte da manhã e outras pela parte da tarde. Está certo, obrigado pelas informações. Tiago Gonçalves, para o Bande Cidade.